Nossa, que linda essas panelas Roupa, ó, 250 blusas Ai, legal as blusas Nossa, bem grandão Ai, que blusa linda, eu adoro essas blusas É, 150 Eu queria uma dessas Que eu adoro O patinete, que eu tô doida Eu tô doida, eu tô doida por um patinete elétrico Ai, eu quero Eu quero esse de 1500 Ai, meu Deus Bastante roupa, nossa Meu Deus, as roupas de criança Ai, meu Deus, que linda Ai, olha esses macacãozinho barato Porque parece muito macacão da Como fala, aquela marca bem famosa que o pessoal usa Só que a outra é muito parecida O tecido é muito parecido E olha como é muito mais barato Que 70 reais, gente Meu Deus do céu, muito barato Olha esse, que lindo Você vai comprar uma roupa dessa aqui, gente Na Riachuelo Meu Deus do céu, você paga 180 reais Olha o tanto de coisa Meu Deus do céu Olha o tanto de coisa pra casa Eu tô doida Meu Deus É kit pra cama, ó 500 e pouco, é bem carinho Mas parece ser de ótima qualidade Aqui também Ó, muita, 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 muita toalha Ai, gente Meu Deus do céu Tô pirada Tô pirada Olha isso Que lindo pra cama Só que 400 reais Meu Deus do céu Muito caro Olha isso Que lindo Eu tô precisando muito De uma coberta nova Pra minha cama Porque minha cama, olha Não tá mais aguentando Isso aqui é o quê? Ah, manta e almofada 159, ó Mas é lindo, ó Vem com essas bolinhas Várias mantitas aqui Ai, gente 90 reais Edredom de cama Ah, que barato E parece ser muito bom Ai, se fosse de outra cor Eu levaria pra minha cama Ai, caramba Ó, esse aqui tá 200 e pouco Tá mais carinho Tem muita coisa, gente Ai, meu Deus Olha Tapete pra casa Ai, que lindo Olha esse tapetinho aqui De pelinho, gente Que lindo Mas não tá com preço aqui Ai Ó, muitos travesseiros Muitas coisas Gente, olhem essas mantinhas Que linda Tipo, tá 150 90 reais as mantas E tá barato Porque as coisas são lindas demais Ai, meu Deus Gente, eu acho que vou levar um desse Pra minha cama Que tá precisando Ah, mas é manta de sofá Não é pra cama Por isso que tá esse preço Eu acho Ai, gente Calma Calma Olha só Um monte de roupa aqui na porta Ai E tipo, gente A qualidade é muito boa Muito boa Olha essas blusinhas aqui E não é tão barato, né Mas A qualidade é muito boa E vale super a pena Ó, 80 reais Um cardiganzinho desse Camiseta Tem muita camiseta Ó Da Guest Gente Meu Deus Deixa eu ver quanto que tá Gente Aqui vem de Guest Meu Deus do céu Ah, mas aqui é de criança Mas olha que linda Ai, gente Não tem preço Como assim não tem preço Tudo isso aqui é da Guest Gente, olha só Leves A parte que vende Leves Meu Deus do céu Ah Gente do céu Tudo da Leves Aqui é da Polo Classic Eu não sei Nunca ouvi falar nessa marca Mas acredito que seja boa Olha os polos Gente Não tem preço em nada Ó Gente Mas só tem roupa linda Show de bola Ah Tem sandália também Ó Da Leves Ó As roupas na promoção 30 reais Camiseta masculina Ai, gente Eu tô Maluca Ó Hering 100 reais 60 Gas De novo Cheap Hering Kids Muita, muita coisa Ah, mas aqui é Kids Eu acho Gente Gente do céu Eu tô Doida Eu tô doida Juro Tem muita roupa Muita roupa E olha o tanto De roupa infantil Tem muita coisa Dá pra fazer um enxoval Aqui Com certeza Essa marca É essa marca Tio Jof Mimin Eu acho que é assim Que fala E olha isso Que bofura Ai, gente Tá apaixonada Tem muita, muita, muita coisa Ai, as calças Tá na promoção Vou levar uma Com certeza Ó, gente Tem itens Pra comer Também Acredito Que tenha Muitos itens Diferentes Pra comida Também Tem Pijaminha Ai, meu Deus Deixa eu ver Gente, mais nada Tem preto Ó, esses pijaminhos Ó, boné fila 30 reais Como tá barato Olha Não sei se é esse preço mesmo Mas Tá barato, viu Eu vou Eu acho que vou comprar Sim Ó 30 reais Ó, tem bastante roupa Aqui da fila Mas nada Com preço Que linda Essa calça de moletom Da fila Eu acho que eu vou levar Mas nada Tem preço, cara Mas sim Vou perguntar pra alguém Gente Olha essas coisas Infantil aqui Olha isso Que legal Essa marcadona Ai, meu Deus Tanto de ursinho 50 reais E só ursinho Legal Diferente Olha essa bolsa De maternidade Eita Mas é linda Da Disney Por 200 e pouco Olha esse Ai, que legal Olha, gente Lá em casa Tem um desse Que legal Que vinde Que vinde, meu Que vinde muita coisa Eu tô chocada Olha esses Que lindo Ai, que lindo Eu tô apaixonada Olha que legal Bota de chuva 80 reais infantil Eu acho que aqui É a sessão infantil Eu acho não Tenho certeza Ai, que legal Esse tapete Que tem Uma coisa De criança Olha a bolsinha De criança Fofinha Olha as mantinhas De bebê Ai, meu Deus Que coisa linda Olha, bastante meia Da puma Olha, gente Essas mantinhas Aqui Ai, que fofa Infantil Olha, edredom Pra cama de criança E saco de dormir 250 reais Mas olha que legal Ai, que sonho Atenção Minha lição De acordo com o decreto 24959 Olha, gente Essas cadeirinhas Aqui Que legal Gente, meu É tipo uma loja de roupa Um mercado E loja de móveis Tudo em uma só E é gigantesco E é gigantesco Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Olha essa mesa Cadeirinha, gente Cadeirinha, gente Tudo diferente Meu Deus Aperta a minha casa Tem noção Que eu moro nos Estados Unidos Ai, Jesus Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Gente Ai, que legal Porque na minha Porque na minha da Sansonite Eu paguei super caro Também É minúscula E são ótimas Gente, olha o tamanho desses pacotes de fraldas Meu Deus São 200 reais Com 148 fraldas Bastante coisa Ó, essa daqui é a comum Tá vendo? Geralmente é quanto? Ah, faz 59 Ah, tá É um pouco mais barato aqui Ah, tá Olha o... Nossa, calma aí Gente, olha o tamanho Desses shampoos aqui Huggies infantil Gigantesco Olha o tamanho Desses aqui também Infantil Que tudo Meu Deus Muita coisa infantil Nossa, é gigantesco Olha E essa aqui Geralmente é a maior Que vende? É a maior Que a gente vende No mercado normal E olha A que vende aqui Gigantesca E a quanta é? Essa está 200 Né? Essa da compra está 200 Nossa, parece saco de ração De cachorro Tão grande que é A da Huggie também Da Huggie também Gente, olha como tá barato aqui E ó Gigante, ó Muito grande Gente, olha que fofo Pra quem tem cachorro Eu acho que é mais pra gato Eu acho que é mais pra gato, né? Cachorro de pequeno porte também Olha só 400 reais Olha que fofinho E essas casinhas aqui também Meu Deus do céu Só coisa legal Gente, olha o tamanho Desse saco de absorvente Gigantesco Tem muita coisa Calcinha Gente, olha o tamanho Desse containing 750 ml Meu Deus Gigantesca as coisas aqui Muito grande, gente Gente, vende até isso aqui Que é grade Pra colocar em loja, né? Nossa Tem muita variedade De coisas aqui Aqui eu tô É, nossa, gente Olha esses banquinhos Quantinho que fofinho Ai, gente Tem muita coisa Gente, olha O tamanho desse Desse chocolate aqui, ó Dessa barra de chocolate Da Hershey's Gigantesca Ó, gente Tem frutas também Tem tudo que o mercado tem Tem algumas coisas De comida assim Diferenciada Em tamanhos maiores Tudo mais Mas o que mais me interessei Foi aquela parte Das roupas Das coisas diferentes Gente, olha o seguinte Só dá pra comprar aqui Se você tiver um cartão Próprio daqui, tá? Porque se não tiver Não aceita dinheiro Não aceita débito Não aceita crédito Não aceita nada Só o cartão próprio daqui Que custa 80 reais, tá? Olha esses donuts Que americanos Meu Deus do céu 36 reais Que coisa linda Ai, gente Ó, gente Vem pincel de maquiagem Muita coisa Olha o tamanho Desse Listerine Gigantesco Olha esse Que oral beijo Bom, gente É isso aí Mostrei um pouquinho Do Sun Club Aqui pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não deixem de curtir Se inscrever no canal Por favor Pra me ajudar E é isso aí Gente Olhem o tamanho Desse pat Um grande beijo Pra você Que ficou até agora Me assistindo E tchau, tchau I am on a whole nother level Girl, he only fought you over Cause you let him Fuck you Girl, I guess he didn't know Any better Girl, that man didn't show Any effort Do all I can just to show you You're special Certain it's your love That holds me together And you say He been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt Get in the ride